Por que é importante saber sobre a precificação? Bacana isso aí. Bom, então, pergunta rápida e resposta rápida. Se você não sabe sobre isso, você não sabe se você está tomando prejuízo ou tendo lucro no seu procedimento. Foi aquilo que eu falei anteriormente. Dentista não sabe cobrar. Dentista, ele pega uma tabela do sindicato e vai cobrar através da tabela do sindicato. Porque o sindicato fez um levantamento nacional e fala, você tem que cobrar isso. Eu, particularmente, não concordo. Muitos colegas me criticam em relação a isso. Eu não concordo porque não é o sindicato que tem que falar que eu tenho que cobrar. Eu sei o quanto é meu custo. Porque muitas vezes, se eu for cobrar um valor que está na tabela do sindicato, eu vou tomar prejuízo no meu consultório. Então, a importância da precificação é essa. É simples. Um procedimento, qual o procedimento que eu tenho mais lucro e qual o procedimento que eu tenho menos lucro. Você não pode ter prejuízo. Então, se você tem um procedimento, por exemplo, você faz resina composta. Ele te dá um lucro pequeno e o implante dá um lucro maior, focar no implante. Sempre. É assim, por isso que é importante a precificação. Est phase 1. Estância 1. Estância 1.